Música Salve salve família, estamos aqui com os campeões da edição 135 Os meninos profetizou mano, falaram antecipadamente que queriam rimar junto Chegaram e surpreenderam E olha aqui ó, nós ta de Jujum certo mano, todo mundo de Juliette, premiação do Kira Satisfação, Kira return, o moleque voltou com tudo, chega mais É nóis família, tamo junto hein mano, precisa Jujum ligar nóis hein Olha aí ó, o Insta da loja dele pra quem quiser, o Juliette tá aqui na tela agora É isso, porra Mas aí, fala com nóis, como que foi a sensação de voltar, ser campeão O Mike tá aí no ritmo direto, ganhando essa porra mano, e aí, fala com nóis aí Vou começar aí dando papo, cê é louco, primeiramente muita satisfação, tá ligado Tô colando aqui de novo, muita saudade Sentir essa energia, é um bagulho que eu não sentia há muito tempo, tá ligado Rapaziada ali na vibe Também é da hora, tá ligado, querendo ou não ver a rapaziada igual o Mike Que tá chegando agora pesado, destacando pra caralho É a toa que cê é louco, sou fãzão do moleque, beijo tudo, acompanha pra caralho E é muito zika, tá ligado, essa mistura de saber que a gente plantou um bagulho hoje Que continuou, tá ligado, crescendo, crescendo, cada vez mais Tomou uma proporção gigante E é da hora dessa afastada, voltar depois de tanto tempo e ver que o movimento ainda tá pesado Tem vários moleques zika que tá chegando, tá ligado, Mike, Big Mike Só moleque lá da zika, Freelick também, só moleque zika geração pesada Aldeia muito bem representada e cê é louco, me sinto em casa, tô aqui, tá ligado Olha esse cara aí, o Sebi, ó, tá foda, hein, mano Então, seguinte, quebrada, eu chamei ele no Insta, tá ligado, chamei pra dupla pra nós dar uma brincada E deu nisso aqui, mano, e, mano, é pra inspirar o Thiago a voltar a rimar que eu tenho que bater nele ainda também Procura o Mike e o Thiago, aí você tem que ver as vergonhas que eu passava, ó Mas é isso Satisfação, família É nóis, mano, tamo junto, mano, parabéns os moleque aí, mano, e é nóis É isso, família E na cama te espero, menina dos encantos, deixa eu te levar pro canto Seu gemido, o melhor canto de você, nunca me canso Então desce, 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 rebola e balança, sabe bem como provoca Sabe bem como me alcança, então mexe, mexe, mexe Balança e rebola, viciada nessa arte, reprovada na escola